Gente, aqui está, olha, meus 11 patinhos, aquelas lá que eu alimentei com papinha. Estão aqui tomando um solzinho, aí quando for a tardezinha, eu levo para dentro de casa, coloco dentro uma caixa plástica forrada com jornal. Aqui está a ração, olha, eles comem ração. Aí tem a água, a água eu troco bastante vezes no dia, umas 3, 4 vezes, porque às vezes ele suja muito de ração, para não dar infecção, aí eu troco bastante a água. Olha que sapequinhas. Estão aqui os 11, graças a Deus não morreu nenhum, o pessoal fala muito que patinho morre, eu acho patinho mais fácil de criar do que pintinho, não precisa colocar na luz, nada. Na luz, eu falo na lâmpada, para aquecer não, só colocar em um lugar assim, quentinho, com jornal, trocar sempre o jornal. Pode ser também, pode serra, né? Mas, quer dizer, sem um pó, mais as casquinhas, né? Mas tem que estar trocando sempre, que eles fazem muita sujeira, muito cocô, aí não pode ficar úmido. E aí, agora a gente está trazendo eles aqui para o sol, para eles tomarem um solzinho, briscar um pouco a grama, aí quando for mais tarde, eu coloco eles no lugar quentinho, na caixinha deles. Então, é isso, tá, pessoal? Vou mostrando sempre o desenvolvimento deles, tá? Vou ficando por aqui, beijos, tchau!